Shhh! O pequeno Daniel tá acordando. Um dia ele ainda vai ganhar o campeonato estadual. Esse cara vai correr uma maratona. Quem vai? Você, cara. Eu? Ela vai ter o melhor swing do estado. Quem? Eu? É, você. Ela vai ganhar o aberto de tênis da cidade. Cai fora! Não, cai fora você! Todos esses atletas são péssimos agora, mas um dia vão fazer coisas incríveis. Mas essa é a minha parte favorita, quando todos chegam no seu auge. Espera aí! Eu tô ganhando! Calma, calma. Um ano atrás, eu disse que ela ia fazer um gol toda vez que tocasse na bola. E adivinha só? Faço gol toda vez que eu toco na bola. Ah, tá vendo? E assim, quando todos vão até o limite, chegam no seu máximo potencial e vivem felizes para sempre. Ei, 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 tô só aqui... Oh, peraí! Isso era um slogan! Já acabou o que você tá fazendo? O que é isso? Ele vai matar você! E a sua mãe vai me matar! Eu vou te matar! Desculpa, senhora! O que você tá fazendo? Você disse que eu podia fazer o que eu quisesse! Eu não quis dizer pular de um penhasco! Eu nunca perdi! Você não consegue correr mais que um corredor! Zack, o que você tá fazendo aí em cima? Aaron! É? O que você tá fazendo? Olha isso! Não, 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 não! Sim, 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 sim! Neymar! Isso é humilhante demais! Giancarlo! Serena! Que treino é esse? Excuse me? Ah, foi mal. Naja, isso é tão desnecessário. Ô, mulher, você não pode ser o melhor em todos os esportes! Yes, he can! Ah, peraí! Let's do this! Não, não vamos nessa! Corre! Vocês estão indo longe demais! Oi! Por que ninguém tá me ouvindo? Mô, você também! Para, cara! A corrida já acabou! Não, 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 não! Por favor, não faz isso! Psss! Relaxa! Isso já saiu do controle! Música 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 Tchau, tchau.